A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falanderi Una Karan komplem Ka 1 vjet nga parto Jemi nive kriz Vete nga adh Vete nga adh Nik american Popredin Vete nga apru Mas evitou por dinheir a colher. Por que é só e saia pelo amor particularmente. Desde que só assim... ...mai a colher nunca não conhece.. Sempre lembro. E sempre aqui... É só e sempre lembro. Nem se sente. Não, não tem. É só um tomado. Porque não tem nada de novo. Lule a colher não está em colher... Mas isso é um tomado. É um tomado muito forte. É um tomado muito forte. Em todos os dois também estão muito fechando. Tudo tem. e agora seu grande o 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 grande ele é muito importante você não é esse você, ele é quem é você você não é você? você não pode falar você não pode falar é o que você pode falar em casa O que é isso? Mas como eu sou, eu estou bom para você, muito cuidar. Nós não podemos cuidar. O seu caminho é mesmo, não se cuidar. Falei a classe aqui. É minha própria vida. Quando nós estamos cuidando da sua empresa, estamos cuidando. Inclusive, vocês estão cuidando da sua empresa, eu estou cuidando. Governo em mim. Eu sou um pequeno de uma empresa que eu tenho que fazer uma família e outras outras famílias. Eu tenho que fazer uma empresa que eu tinha 6 trabalhadores, onde eu trabalho com a bolochegur e trabalho para a palatia da doutrina. Essa história foi há 8 anos. O repartimento foi fechado porque não foi fechado, Porque no repartimento aqui, onde eu trabalho hoje, não sei o que eu conheço, não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço. Não sei o que eu conheço, não sei o que eu conheço. Não sei o que eu conheço. Por isso, eu quero dizer que o negócio é muito falamento. Concretamente, eu vou fazer mais uma coisa. Me reserva de segurança antes de setembro. Então eu falo com isso, eu sei o que estou aqui. E não sei, é o que eu vou fazer mais alguma coisa que eu conheço. Para a vida casa, eu sei que você não sei. Mas eu tenho que fazer isso com as casas de Schüler. Eu não sei que eu estou fazendo isso agora, porque eu não tenho nada. Mas vocês vão fazer um tempo para trabalhar hoje? Associa Madhore, que eu já me esquecuar, é isso. No momento da pandemia, o governo deveria dizer que o governo deveria dizer que o governo deveria ser fechado. Ok, eu não consegui fazer isso, mas com isso tudo que eu trabalharia, No momento em que não se recorregam, então é uma grandeza, uma grandeza, uma grandeza, uma grandeza, uma grandeza, uma grandeza, e uma grandeza para fazer um governo. Então, eu fiz uma grandeza, e depois de todos os outros, para o serviço de Vogueira, quando eu me disse, me disse, que eu fiz o serviço de Vogueira. Eu acho que você não tinha. Porque o serviço de Vogueira, porque o serviço de Vogueira não funcionou. Porque todos os outros, o serviço de Vogueira, Eu estou com a pessoa que não vinha, porque não vinha de nada. Eu não tive tempo de fazer isso, mas eu não tive tempo de fazer isso. Eu preciso que eu vim para fazer isso, para as famílias, para o serviço de Vogueira, eu tivemos que até o o serviço estadual, porque sempre os avançaron de Vogueira, que eu Didam bleia para fazer isso. Mas os servidores da outra vez, threwam em uns patrasos, porque estava precisando. Eu cost tugava mesmo. Era uma entity para não eu fazer isso. Essa questão de fazer isso? Eu sempre tivemos oço E torneios, cor indication, o bolsage, as montas, quando eu fired switched Ich��� helbado, nós tivemos ec�tú Points, porque o dinheiro é mais difícil, mas o dinheiro é mais difícil, mas o dinheiro não quer. E quando o administrador falou, ele disse, ele disse, ele disse, que não merece, que não merece, que não merece.